gente continuando esse aqui é dos requisitos de voo para o DJI qualquer drone DJI mas é qualquer drone como operar o drone condições climáticas temperatura de funcionamento voar só o que eu falo voar somente em áreas abertas edifícios altos estruturas de grande metal pode afetar a precisão da búlsula evite voar em linhas de alta tensão árvores e cursos de água recomendando ser uma altura mínimo 3 metros acima de água gente o manual o manual é tudo é uma coisa tão importante que você é obrigatório para quem não sabe é obrigatório você carregar o seu manual do seu drone quando você estiver com ele porque se acontecer alguma coisa algum acidente alguma coisa vão se basear pelo manual as orientações pelo manual e se você fez alguma coisa errada pelo manual tá gente eu vejo a pessoa fazendo perguntas perguntas pergunta para vendedores gente o manual é a sua fonte de informação 100% segura se você está com alguma dúvida você manda direto para o DJI tá eu vejo muita gente que esse negócio de pedir para vendedor pedir para grupo não precisa né gente, o manual tem tudo, 100% o manual do seu drone é tudo aqui eu coloquei algumas coisas importantes, mas tudo que está no manual é importante isso aí no caso é o DJI Mini 3 tá gente, no caso do vídeo que vocês vão ver agora a pouco tô mostrando isso pra mostrar algumas coisas técnicas esse aí é os pré-requisitos gente, é a listagem básica, os passos que a pessoa tem que fazer pra você fazer seu voo fazer essa checklist é praxe, qualquer piloto de avião qualquer aeronave tem que fazer checklist pra ver se tá tudo 100%, pra ver se tem algum problema, ok gente então sempre seguir esse pequeno checklist eu garanto pra vocês que vocês vão ter a sua aeronave por muitos anos tá, muitos anos sem problema algum isso aí pra qualquer modelo de drone tá gente a gente põe o DJI porque o DJI é referência mundial né não é à toa que detém 96% do mercado aliás 97% aumentou mais 1% no mercado de drones de consumo né e isso aí decolagem automática gente como se faz como deixa de fazer em nenhum lugar gente falar pouse a sua aeronave na mão ou decola era da mão pouse na mão decola da mão não existe no manual certo então é bom seguir sempre como o manual indica nesses negócios a pessoa ah mas eu eu vou fazer o pouso não faz um land pad pega um pedaço de papelão qualquer coisa pra não voar poeira e pousem vocês veem que eu nunca acho que até hoje umas duas ou três vezes eu fiz um pouso na mão tá porque eu tava de noite escuro né não quis arriscar a bateria baixa no long range mas sempre fazendo long pad né um papelão que seja pra não evitar poeira aí no drone né principalmente na época das secas né e algum garrancha algum folha alguma coisa nesse sentido então o manual é explícito né outra coisa gente a distância máxima com o manual da DJI fala DJ Mini 3 tá no manual tá gente é só vocês observarem é 10 quilômetros em F6 em CE aí aí a distância máxima de transmissão forte interferência por exemplo centro da cidade aonde eu fiz meu voo hoje a distância máxima que vai de um quilômetro e meia a três eu fui a seis quilômetros subúrbios cidades pequenas é de três a seis e eu na minha cidade que é uma cidade grande quatrocentos mil habitantes a Napa eu fui a seis quilômetros sem interferência áreas urbanas e praias não é vantagem a pessoa fazer um voo na praia e dizer que vai longe não gente o próprio manual indica que é de seis a dez quilômetros então é isso outra coisa gente a temperatura máxima do drone é quarenta graus tá a pessoa ah mas o drone é a realidade é quarenta graus tá minha gente então é isso gente tá esse é um pequeno esclarecimento que tá dentro do próprio manual do drone outra observação gente outra observação que vocês não não perceberam no meu voo eu fui a onze km ontem quando eu tive que fazer o pouso forçado hein eu fui mais do que eu estar no manual ok minha gente tchau obrigado bom dia boa tarde boa noite DJMN3 esse é o primeiro voo tá gente após a a o pouso de emergência de de ontem né recarreguei novamente a bateria tá gente a bateria ficou zerada só você pode ver no último vídeo que ela zerou então eu carreguei com a carga mais lenta né com o carregador mais lento né justamente pra não forçar essa bateria a gente tem que ter muito cuidado né gente com bateria e tal porque vai ficar caro esses itens pra gente né aí já pegou é é treze satélites tô aguardando a autorização de voo né decolagem permitida quinze satélites aí eu dou a faça decolagem automática e vou tacando pra frente estou focando né focando o local que eu vou fazer tô filmando tá bateria para os DJMN3 a pessoa perguntando porque que eu não estou fazendo o voo com o pontes em que ato eu tô esperando né que os canais dos vendedores falarem mal do drone né pra fazer suas ações entre amigos né pra depois eu já tenho um pontezinho que ato vai fazer seis meses eu fui um dos primeiros a comprar tanto o SE como o ato então todos os voos que eu tinha de fazer eu já fiz todos os testes eu já fiz eu tava contando tem em sete oportunidades eu fui nos seis quilômetros e voltei tá ai gente eu estou eu estou aqui no modo manual fazendo um pequeno teste pra mostrar pra vocês estou em modo manual dentro da cidade ai gente né na descrição aí eu tô mostrando no manual da DJI o alcance do drone em zonas pouca densidade média densidade e tal o modo ideal de você fazer um voo com drone segundo o manual do DJI é na região de praia região costeira no mar quer dizer que não tem obstáculo nenhum interferência nenhuma tá no manual pessoas que fazem voo nas praias se gabando o drone isso ai é irrelevante tá gente porque o manual especifica que o melhor local de transmissão seria na praia depois vou mostrar pra pessoa a página e o link do manual pra foto né o print de tela do manual onde especifica isso vou dar um exemplo desse mini três quer dizer se eu for na praia eu vou conseguir o desempenho cem por cento como diz o manual só que o próprio manual fala que em local densamente povoado a distância é de dois a três quilômetros no máximo quatro tá no manual também vamos ver quanto que eu consigo ir eu tava no modo tô no modo manual tá gente fazendo um teste manual 5.8 eu estreitei estreitei a banda olha isso pode ver que começou a dar interferência o que que eu faço alargo um pouquinho a banda esse verde gente que vocês estão vendo aí é as interferências tá olha continua com interferência as vezes o grande trufo dos drones da DJI gente é a banda dupla e dentro da olha perdeu não perdeu o sinal tá gente ele ele simplesmente cortou cortou não tá tendo transmissão porque eu tô mexendo aqui ó 5.8 eu volto pro modo alto 5.8 alto voltei pra banda dupla vocês podem ver que o sinal parou congelou de novo mas o drone tá indo pra frente isso é um teste que eu estou fazendo eu estou intercalando a manual e banda dupla ah mas a banda dupla faz o drone mais longe menos interferência sim a banda dupla justamente é pra isso quando detecta uma interferência automaticamente o drone muda de banda ou muda de frequência dentro da sua banda então trunfo muito grande os drones da DJI tá gente vamos tocando em frente o apontamento também tem que ser bom tá gente o apontamento avisada boa o apontamento perfeito tá às vezes algum algum centímetro que você desvia o controle do drone dá diferença tá gente eu estou no modo automático 20 metros de altura já passei dos 2 quilômetros e 500 é nesse vídeo gente o povo fala que eu estou em cima de morro que eu estou em cima daqui não é isso você tem que estar em local de visada boa de visada boa por exemplo se eu estivesse embaixo numa rua dessas aí com certeza a visada seria péssima né ou dentro de uma quadra dessa aí a visada seria péssima para todos os lados isso é simples né gente a visada é uma coisa que você vê em frente que lonta a sua frente se você não consegue ver isso o controle do drone também não vai é como se fosse uma lanterna gente o controle do drone é como se fosse uma lanterna vamos simplificar as coisas se você pega uma lanterna num ângulo de 40 graus e apontar em determinada direção e aquela luz daquela lanterna for longe a visada é boa se vocês colocarem e começar a bater em prédio em ar em algum obstáculo a visada é ruim é simples assim então eu consigo ir longe dentro da cidade eu sempre falo friso muito isso a minha cidade é 400 mil habitantes cidade de Anápolis é uma cidade gigantesca né então ah mas gente as interferências que tem aqui provavelmente em toda a cidade média do Brasil porque as frequências das operadoras de celular é as mesmas no Brasil inteiro é padronizado as frequências de link de repetidores de televisão de rádio é as mesmas na Anatel não se pode mudar esse tipo de frequência então as interferências que eu tenho as mesmas que a pessoa tem em cidade do mesmo poste né reflitam sobre isso pesquisem sobre isso aliás gente tudo que eu falar vocês pesquisem tá que às vezes o chama influencer tá influencer o influenciador digital ele influencia as pessoas mas a pessoa tem o direito e deve ter o dever de pesquisar tudo que o sujeito fala que muitas coisas que é falada gente pode não ser a verdade tá pode não ser a verdade e às vezes ele tá dando a opinião dele que porque ninguém é dono da verdade tá gente então sempre atento a isso aí quatro quilômetros você pode ver que o sinal tá cheio tá gente a quatro quilômetros sem problema algum eu estou no modo manual tá bateria super fria tá trinta e dois graus vocês podem ver que eu estou a vinte metros eu estou passando rente ao teatro das casas ou seja eu estou no meio das interferências o sinal ele tá ele tá tá fluindo no meio dessas interferências eu estou mais baixo que ator da igreja isso que eu quero que a pessoa entenda eu estou mais baixo que ator dessa igreja eu estou como diz o outro lambendo os teados que nem eu falei no início né se no manual da DJI fala que o melhor desempenho no drone é na praia eu consigo fazer o drone desempenhar um bom papel em qualquer praia do Brasil como diz o manual agora eu quero ver a pessoa fazer um voo desse que eu faço dentro da sua cidade cidade grande né gente não é cidadinha que dá uns canais que tem por aí a cidade dele é um quilômetro que atravessou a cidade na 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 a gente aqui em Goiás chama essas cidades pequenas de currotela né currotelas cidades pequenas pequeno poste é o povo antigo chamava de currotela né acho que nem usa mais esse termo né mas enfim não é aí gente eu estou a 5 quilômetros dentro da cidade a baixíssima altitude o sinal deu uma pequena interferência né o pontezinho que tem olha gente no meu canal tem dezenas de vídeos do pontezinho que eu chegando nos 6 quilômetros e também outras dezenas passando sim caindo dentro da cidade mesmas condições 20 metros 10 metros 30 metros 40 metros você só dá uma olhada lá tá o pontezinho que atam o pontezinho que você idem também várias vezes passando os 4 quilômetros que é limitado né nos 4 quilômetros olha aí gente eu estou em frente às interferências as torres lá em cima né para mostrar isso as torres o tanto de torres lado direito em frente cheio de torres que gera interferência estou chegando no olha a altitude que eu estou 21 metros falar que eu não estou a 21 metros aí olha aí 6 quilômetros dentro da cidade zona urbana dei o retorno automático cadê perder o sinal sinal perfeito aonde eu estou a gente aonde eu estou será que eu estou naquele morro ali lado lá direita ali aquele morrinho lá mas enfim né gente né só 6 quilômetros de distância ou às vezes é o piloto né tem isso também né às vezes é o piloto o piloto faz a diferença né igual na fórmula 1 né a Ayrton Senna fazia a diferença né olha aí eu estou no modo alto automático em 5.8 a gente daqui a frequência que os pseudo técnicos que não vai longe eu mostrei no vídeo anterior eu cheguei a 11 quilômetros com esse mesmo drone em 5.8 eles dizem que não passam de 4 tem vários vídeos deles falando capaz que eles já apagaram esses vídeos tá gente eles ficam tão desmoralizados que eles apagam esses vídeos tudo vamos tocando em frente vocês podem observar gente essa torre do lado direito que se apresenta dá uma falhada mesmo né eu estou baixo do lado direito também gera interferência o sinal está com 2 3 picos laranjados gente mas o drone não perde o sinal não perde a conexão vai embora tranquilamente olha aí gente eu estou girando o drone em pleno ar a 5 quilômetros de distância para mostrar para os senhores eu estou mais baixo que essa torre talvez eu esteja abaixo das interferências né estou voando tão baixo que eu estou abaixo das interferências olha aí ó essa torre eu passei praticamente do lado dessa torre aí ó mas tem que ser piloto para fazer essas manobras tá gente olha aí a torre da igreja estou mais baixo do que essa torre olha a cidade ó cidade gigantesca olha outra torre ali gente olha mais uma ali estou no meio das interferências olha aí essa torre aí gente que se aproxima ó estou mais baixo do que ela estou fazendo isso para mostrar para os senhores estou mais baixo do que essa torre eu estou girando o drone gente em pleno ar está em retorno automático tá dando 360 graus a baixíssima altitude 20 metros a outra torre lá na frente então estou no meio das interferências gente eu estou no meio das interferências qual que é o segredo apontamento do drone controle e visada só isso não tem mirabolante não tem truque não tem nada é simplesmente isso por isso que eu faço o pontezinho que atam chegar a grandes distâncias ah mas o aqui esse drone bomba Hubs são firme cefrai da vida não faço porque não vai aqui ele não consegue ir ele não tem sinal para isso mas se algum dia a pessoa quiser que eu desmoralize esses drones né mas eu vou deixar aqui não vou voar com esses drones bomba não eu acho que a pessoa da agora para frente dia 8 de março para frente vai começar não vai ter mais como fugir da remessa conforme tanto no no AliExpress como no todos os outros tá gente vem os vendedores a compra não sei aonde não sei aque todos é uma norma é uma normativa não se pode mais vender os vendedores não se pode vender dentro das plataformas fora do remessa conforme foi notificar todas as as empresas ah mas a o canal o o o o grupo tal não não tá fora do remessa conforme né a plataforma tal tá fora do remessa conforme vai ser obrigado se quiser vender alguma coisa no Brasil vai ter que aderir ao remessa conforme gente é fato eu acho que o brasileiro em geral ele é difícil de entender as coisas olha aí gente outra interferência em cima dos prédios ó ele não entendeu que o o tipo de importação que tinha um ano atrás acabou não existe mais não vai voltar fim finito né principalmente os vendedores esses aí são são realmente cabeças duras mesmo pra perder din din né gente a receita desses dessas comissão pra eles era alta né eles fazem um grupo fechado duzentas pessoas ninguém pode vender nada dentro do grupo só eles que podem né eu já vi até um desses influentes chamar o grupo deles do whatsapp de 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 como é chama meu gado eu não vou falar quem né mas num grupo eu vi o cara falando isso eu tô alimentando eu tô servando meu gado e não passa disso é que a pessoa fica presa dentro do grupo desse não pode vender nada não pode falar nada que desagrada é eles que o sujeito é tirado né mas enfim né esses canais de de drone gente vão entrar em decadência é fato olha aí outra torre aí ó gente já tá entrando aí ó eu tiro eu tô mostrando esse vídeo pra vocês verem que eu estou no meio das interferências às vezes até abaixo de toas e prédios esse e eu escolho esse local gente porque é o seguinte é é o de melhor visada que eu tenho né é que nem eu falo eu não vou fazer um voo no meio do de de uma rocha de prédio né não tem não tem ou não tem visada pra lado nenhum então é a pessoa tem que pôr isso na cabeça né como eu ia dizendo né o o mundo dos drones teve um crescimento muito grande durante a pandemia por quê é restrições né restrições o povo ficou mais em casa então via com muito interesse os drones ao lado do preço acessível né das plataformas chinesas né e a a a fiscalização ineficiente então teve um crescimento exponencial desses canais porém a coisa mudou acho que a pessoa tem que entender que as coisas mudaram né esses canais de drone não vai rolar não vai ter o crescimento que teve se tiver vai ser muito pouco por quê o povo mesmo que tenha interesse em drone não vai ter interesse em comprar drone porque não dá sujeito não vai pagar quatro cinco seis mil num drone hoje em dia nos mais baratos vai ficar nesse preço né pra hobby né infelizmente a nossa população é pobre o Brasil é um país pobre apesar dos políticos falarem que nós é uma potência que é isso é aquilo é uma potência que não fabrica um chip é uma potência que navio avião tudo que faz é um por cento dois por cento construído no Brasil é uma potência que o salário mínimo brasileiro é um dos mais baixos da América do Sul eu não tô nem comparando com o resto do mundo não tô falando que a América do Sul salário mínimo no Uruguai é quinhentos dólares o nosso Brasil chega a duzentos e cinquenta então o dobro deles a Uruguai é aquele paizinho que fica ali no no final do Rio Grande do Sul Costa Rica gente Costa Rica é um paizinho pequenininho também o salário mínimo deles lá é mais alto são dezenas né então acho que pra chamar o país de rico primeiro tem que ter condições o seu povo tem que ser rico não o país a riqueza do país é seu povo se o seu povo é pobre o país é pobre né mas os políticos não todos eles seja de direita esquerda de centro eles enxam a bola porque é fala aquilo que o povo quer ouvir é a política em geral funciona dessa forma o político fala aquilo que o povo quer ouvir né então o povo acha bonito né e tal e etc né mas voltando ao tema de drone né isso o desinteresse pelos drones né vai cair muito só aqueles que realmente firme né aqueles que gostam mesmo do hobby vai continuar isso aí não tem a dúvida mas muitos vão provavelmente desnovados vão perder o interesse né o meu canal gente o meu canal é pra brincar pra mostrar um canal de hobby sempre foi assim não põe link de venda nenhuma né então é isso eu não vou perder meus finais de semana meu dia fazendo vídeos pra manter visualização pra manter aqui manter aqui os outros não gente drone é pra viver pra curtir tá meus vídeos são assim e vou todos os dias praticamente olha gente chegando mais um final de vídeo tá agradecendo aos inscritos aos não inscritos tá e meu tchau obrigado até o próximo vídeo cheguei com 50% da bateria plus hein 12 quilômetros de volta tchau obrigado tchau tchau